Olá, eu me chamo Natália e adquiri o curso do professor Daniel de guitarra e violão e eu achei o curso excelente, o conteúdo muito bom e eu já percebi uma grande melhora no meu jeito de tocar. A princípio eu fiquei meio em dúvida a respeito do curso, mas aí eu mandei uma mensagem para ele e ele me respondeu e aí eu adquiri o curso e durante esse tempo de curso o suporte que o professor dá é excelente, qualquer dúvida que a gente tem ele tira na hora, no mesmo dia, dependendo do que for, ele grava até um vídeo explicando mais detalhadamente e é um excelente curso e um excelente professor também, ensina mesmo de verdade, prático e vai direto ao assunto, não tem enrolação não. Então eu recomendo você que quer tocar, quer aprender, quer evoluir, porque faz uns dois anos que eu toco, mas parecia que não avançava de jeito nenhum e depois que adquiri o curso já havia uma grande mudança no jeito que eu toco, na forma de pensar, é isso. Eu recomendo o curso e é treinar, treinar e treinar o conteúdo certo. E este curso o professor Daniel nos dá isso neste curso, então eu recomendo e vamos tocar. Obrigada.